e aqui vamos registrar um fenômeno que ocorreu aqui no motor pedine como a gente pode perceber a lampada neon esta acendendo eu quis saber o motivo e quando apaguei a luz a surpresa é a seguinte a lampada neon ela apaga também e eu descobri que ela coloca uma fonte de luz olha lá a lampada neon acende também ao retirar a fonte de luz ela apaga positiva olha lá apagou e acendeu o porquê eu não sei não sei o porquê olha lá olha lá totalmente escuro a lampada neon apaga alguma fonte de luz ela sei que coisa mais estranha aqui eu consigo aparentemente essa voltagem esta aumentando estava em 7.89 foi para 7.90 estabilizou e foi para 7.91 eu acho que esta carregando esta interação esta carregando não sei se ela esta tirando esta energia ai da luz mas é a que a tendência é antes a bateria descarregando totalmente estou usando a bateria de 12 volts e agora está caindo e agora está caindo deu sinal de que esta descarregando é mesmo assim esta estabilizado super estím as as as